Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 334 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos revisar também o Fight Night do último sábado e falar sobre o peso leve do UFC. Tem o rei sem coroa, Charles Dubron, vai disputar o cinturão? Não vai disputar o cinturão? E está se formando um verdadeiro corredor da morte atrás dele, porque a nova geração de pesos leves chegou e chegou para ficar. Está rolando um expurgo dos mais antigos, Rafael dos Anjos, Tony Ferguson, entre outros, e a garotada novinha, poucos pelos, Sarukian, Garot, também o Rafael Fizeve está chegando muito forte. Vamos ver. Para isso, claro, temos um time caseiro aqui completo, que milagre, que milagre completinho, começando por ele. O morto-vivo Lucas Carrano disse a seguinte frase, ou acaba a venda de produtos do Sexto Round, ou acaba Lucas Carrano. Carrano está trabalhando que nem uma mula pela primeira vez na vida. Como vai, querido? Fala, Renato, amigos do Sexto Round. Cara, não recomendo, hein? Não recomendo. Não recomendo também. Não, é uma... É aquela... É o que você disse. Eu acabo um, acabo outro, e pelo visto vou eu. Eu já nunca fui um grande dormidor, né? Eu sempre fui uma pessoa que dormiu muito mal. Tenho dormido ainda pior. Mas o importante é que a gente está, até o momento, pelo menos, atendendo aí o público da maneira que precisa. E, assim, um recadinho antes aí, prévio já para quem está ouvindo o podcast, é que se você ainda não garantiu, você ter aí algumas horas, né? Porque até 23h59 de hoje, né? O famoso meia-noite, a gente vai manter essa venda e depois, se o relato quiser abrir de novo o carrinho, fazer alguma coisa... Eu é que não deixo. Eu já falo, não, 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 não. Nunca mais. Esquece. Comprou, não comprou, você tem algumas horas para comprar. Se não comprou, meu camarada, procura aí na Deep Web, se alguém quiser vender os seus produtos, porque chega. É a última. E não tem mais luva, hein, Carrano? Esgotaram as luvas, já fechamos... Já é, eu vi. Sim, as luvas já eram. É, a luva já era, eu avisei no vídeo de ontem, o pessoal não levou fé, não tem mais luva. Então, para comprar aí nas últimas horas, só as nossas duas camisas. É a única opção que você tem lá no site e depois de amanhã, Carrano, eu volto para a minha vida, a vida que eu gosto, Carrano. A vida nice and boring, devagar, chata, sem muito para fazer, pelo amor de Deus. Eu quero só escrever roteiro e quero só gravar, não quero vender mais nada, Carrano. Ó, cada vez que vocês falam já era aí, tem que mandar um pixie de 50 reais para mim, porque é o meu bordão, eu aviso isso. É verdade. É, chegou, chegou. André... Mudo o bordão. É, galã de Niterói está aqui com nós também, que está... O André é vida mansa, né, Carrano? Não tem venda, não... Pô, é só surf, só MMA... Surf no horário bom, né, cara? Sempre, sempre, assim, um horário comercial, é isso aí. Saudáveis, né? Exatamente. Como é que está essa vida mansa, André? Por favor. Pô, a vida mansa está maravilhosa, né, cara? Vida mansa maravilhosa. Trabalhando sem parar igual um cachorro, virando madrugada, filho acordando três horas da manhã, indo dormir às quatro e meia, depois acordando às seis e meia, né? Semana agora vai entrar a etapa de surf África do Sul, entro no ar às três da manhã, vou até sete e meia da manhã, isso, inclusive, até sábado. Então, assim, a vida está super tranquila, super calma. Dá para perceber pela minha voz aqui, né? Uma voz de sono, né? De um pai que não dorme, um trabalhador voraz. E detalhe, né? Eu estou ouvindo vocês reclamarem aí de venda, de não sei o quê, que trabalha muito. Pelo menos os senhores estão enchendo os bolsos de dinheiro. Pior sou eu que tenho um kit com o meu nome. Não negociei as bases disso aí antes de todo o processo de venda. Eu levo um real no negócio. Eu estou apostando o seguinte, Renato. O meu kit eu espero que ainda esteja guardado aí, que o senhor mande para a minha casa. E é o seguinte, hein? Aguardem um leilão. Vou esperar mais um tempo. A situação fica mais escassa ainda de produtos do sexto round no mercado. Leiloarei minhas peças por valores exorbitantes. Ganharei mais dinheiro do que a bolsa do Israel Adesanya. Preparem-se, hein? Bom dia para todos. Beijo e vamos que vamos. Quando o Mike David Chapman chegar perto do Renato, André, não sei se é... Aí a gente pode... As referências do Carrano... É, Carrano, explica quem é esse cara aí, cara. Eu não sei quem é esse maldito, não. Eu acho que todo mundo é igual a ele. O Marco... Eu vou dizer o seguinte. Eu já... Você acha que eu não consultei advogados antes de botar kit galã de Niterói? Não tem foto. Não tem nada. Pode ser qualquer galã de Niterói. Pode, inclusive, ser Ricardo Arona, que é um grande galã de Niterói. Que nasceu no dia do meu aniversário, inclusive, hein? Tem essa aí. Eu acho melhor você ter André Azevedo como desafeto do que Ricardo Arona, hein? É, verdade. Não, vai resolver no Hexaring, não dá. Olha, não, deixa a explicação do Chapman para depois, Carrano. Pelo amor de Deus. Vamos começar... Não, eu não vou... Dá o Google aí, quem quiser, porque aí o Renato vai ficar famoso e vai valer dinheiro. Fabio Maldinado. Fabio Maldinado. Bom, pessoal, tivemos o Fight Night do último sábado. O público ficou um arara, que eu não falei do Caio Borralho. Eu geralmente faço o Carrano, que faz o pupurri na resenha. Eu fiz só da luta principal. Que já acharam do Caio Borralho, né? Porque o Brasil, não sei se é coincidência isso, mas está formando ali uma tropa de elite no peso médio, né? Além do Poatan, do Blindado, do Sergipano e do Robocop, agora temos Caio Borralho, Carrano. Pô, pois é, cara. O Caio Borralho chegou muito bem. Demorou a chegar, né? Ele teve essa questãozinha. Depois da passagem dele lá pelo Contender Series, foi uma chegada um pouco atribulada, mas quando chegou, chegou chegando. Acho que um cara que mostrou um nível de domínio muito grande na luta, isso aí foi importante também, ele já era bastante favorito, né? Ele já estava muito bem nas casas de apósse. Então já se imaginava que ele fosse levar a vantagem, mas a forma como ele conseguiu, né? As quedas. Está muito, muito bem até o momento. Eu acho que já chegou na hora... Está lutando a miúda também, né? Quase sempre... A cada três, quatro cards está aparecendo. Eu acho que já chegou num momento aí para o Caio Borralho começar a chegar mais perto do ranking, sabe? Já fez o suficiente. Que detalhe, Carrano. Ele venceu o Petrógen que venceu o Robocop, né? Exatamente. Já deu para entender. Eu acho que esse tipo de adversário, esse tipo de luta que ele estava sendo casado, se bem que agora ele fez com o MNV de novo, né? Eu acho que é mais uma questão circunstancial. É para ver se o cara está pronto mesmo. Pô, está? Beleza. Quem está liberando o ranking? É um adversário desse, eu acho que já... É o fixado, pô. Sabe aquele comentário fixado que você bota aquela agulhinha? O Brad Tavares é o comentário fixado do peso médio, pô. Sacanagem. Do ranking, é sério. Olha lá, o cara é 15º, cara. Ele não sai dali, não. Ele está preso com aquela agulhinha ali. Será que ele tem alguma coisa no contrato? Você será o 15º para sempre, até morrer? Estou te falando, cara. Estou te falando, cara. Já negociaram com ele. O teu nome vai ficar de comentário fixado ali no ranking. Fica tranquilo, né? E a renovação do peso médio também, né? Porque você vê que o Brad Tavares, o Uraia Hall, até o próprio Kelvin Gaston, teu primo aí, André, eles estão sendo expurgados púdricos. Duplessis, duplessis, né? Sei lá como fala. Duplessis. É, o Sergipano, daqui a pouco tem o Borralho. O Imavov, né? É, o Imavov também. Verdade. É, é assim, é assim. Esse menino, cara, eu fico impressionado de como ele é completo, né, cara? Você vê que é um moleque que ele é bom em pé, ele troca. O cara que bota para baixo, controla. Oi, meu filho, tudo bem? Léo acordou. Acordou, acordou. Está acordado desde 6 horas da manhã. Chegou aqui no estúdio, aqui no quarto. Ó, se chamar atenção para uma coisa aqui, ele só perdeu uma, que foi lá em 2015. E de lá para cá, o moleque está enfileirando geral. Já teve 11 vitórias nesse caminho. Uma luta sem resultado. É um cara de 29 anos, é jovem, o maranhense. É mais um para simbolar. A gente fala muito do quarteto do peso médio brasileiro, né? Robocop, Blindado, Poatran e Sergipano. Cara, esse moleque está entrando nesse hall aí. Já está nesse bolo. Então, são 5 brasileiros do peso médio, dessa nova safra de lutadores que vão fazer barulho na organização. E sempre lembro que o Borrachinha não morreu, né? Isso, isso. Podemos ter feito. Isso, e exatamente. Mas eu repito, o Borrachinha a gente está tratando de um cara que já lutou cinturão, um cara que está no topo da categoria, né? Estamos tratando desses 5 agora que estão chegando. Então, eu acho que em pouco tempo aí nós teremos bastante brasileiros embolados nesse ranking aí do peso médio. A gente já tem o Borrachinha, agora tem Sergipano e Poatran. Falta o Robocop e o Caio Borralho. Aliás, falando um pouquinho e rapidamente aqui, cara, como deve ter sido zoado esse moleque na escola, né? O Carrano, que tem o sobrenome de Carrano. Já falou aqui que sofria bullying na escola. Nego zoando ele de sobrenome. Imagina o Borralho, cara. É, rapaz. É verdade. Às vezes, se procurar a origin story, né? A história de criação do super-herói, pode ser alguma coisa relacionada a isso. Ele aprendeu para bater em todo mundo que ficava. E uma coisa, o Petrosian lá que ele venceu, é nocauteador, né, cara? Tem isso também. A trocação do Caio está em dia, é boa e tudo. Mas também não quis ter concurso de macheza. Falou, irmão, tu tem 6 nocautes e 7 vitórias na carreira? Beleza, eu te quedo 15 minutos aqui e ganho e garanto a vitória. E explica aí quem é Chapman, ô Carrano, por favor. Chapman é o cara que matou o John Lennon. Ele é o assassino do John Lennon. E aí eu estou dizendo que mais do que o Renato ganhar o prêmio Mobile, né? É mais fácil, às vezes, algum fome maluco passar e encontrar com ele ali em Nova York. É uma piadinha com a minha morte, né, Carrano? É, calma. A gente, o limite, o Renato, quem tem limite é município, né? Então esse resto aí depois a gente deixa. Vamos ver se passa. O Carrano vai ganhar, então, o prêmio Mobral, né? De escrever errado. Eu já tenho. Eu estou indo bem. Ô, André, não fale isso não, porque eu estou indo bem nas aulas, viu? No EJA. A professora tem me elogiado demais. Está tão bem, ô, André, que meteu no posto do cara de sapato um segundo. Nossa. Muito bom esse cara. E aí eu não dormi há quatro dias. Aí é de dedo de linguiça. Eu recomendo a contratação do Carrano, cara. Eu recomendo. E na luta principal tivemos Rafael Fiziev e o Ataman. O que é Ataman? Eu fiquei me perguntando. Eu já escutei essa resposta, mas, Carrano, você que é o mestre de inutilidades, o que seria Ataman? Era um título militar, né? Dos cossacos lá da região da Rússia. Um pouco de um cossaco, Carrano? Não. Nem um pouco. Nem o Senna, o Cossaco, o Cossaco e nem o outro lá. Tentei fazer uma piada com geometria, mas você entende que claramente não é meu forte, né? Eu esqueci. A hipotenusa, que é o último. Mas Ataman era isso. Era um título militar. Seria tipo o Shogun, nosso Maurício Shogun, que tem o apelido. Ah, sim. E aí o Ataman seria isso, só que para o Império Russo. O engraçado que ele é do Quirguistão, né? Ele estava até contando uma história curiosa, que a primeira luta dele de um Wai Thai, não profissional, mas, né? Competição. A árbitra era Valentina Tchavichempo. Olha a curiosidade, né? Não sei se o Quirguistão é um lugar muito pequeno e todo mundo se conhece. É o Divinópolis do Leste Europeu. Pô, Quirguistão é gigante, cara. Pois é. Deve ser o caso, mas esses países do Leste Europeu ali, e a parte do Leste Europeu da Rússia também se enquadra, é isso, né? É grande pra cacete em território, mas tem uma meia dúzia de cidade, um descampadão, e aí outra meia dúzia de cidade ali, porque não é todo lugar que é habitável, né? Então é isso. Eu acho que é igual a Divinópolis, André. Você dá um peida ali na 1º de junho, na avenida, aqui perto da minha casa o pessoal já está comentando, não tem jeito. Você sabe que ele nasceu, ele nasceu no Cazaquistão, né, cara? Não, então, André, eu lia... O pai é do Azerbaijão, a mãe é russa, é uma loucura, cara, a vida dele. É, o que eu li... O maluco é o AONU, a reunião do AONU. Ele é do Quirguistão mesmo, tá? Ele é do Quirguistão mesmo. Os pais são... O pai é do Azerbaijão e a mãe é russa. O pai é do Azerbaijão e ele tem alguma treta meio política, ideológica no Quirguistão, que ele é meio boicotado de alguma forma, então ele resolveu representar o país do pai. Eu lia em algum lugar isso, dizendo isso, que ele não queria mais representar o Quirguistão, porque quem está no poder é... sei lá, ele discorda de alguma coisa. Até porque tem uma coisa, ele é de 93. Então, assim, não dá pra dizer que ele foi pego na confusão da separação das repúblicas pós-soviéticas, né? Porque isso aí já tinha acontecido quando ele nasceu. Não era pra... não é o caso... Ah, mas essa confusão tá durando até hoje, hein, cara? Eu digo assim... não, ok, eu entendo. Mas o que eu tô dizendo assim... Tipo, por exemplo, o Oleg Bloquinho lá, que era ucraniano, e pô, ele ficou ucraniano. Então, em tese, assim, a nacionalidade, o seu lugar de nascimento não muda depois que você nasce, a não ser que o país troque, né? E não trocou, então é isso que eu quis dizer. É, e mora na Tailândia, né? E, assim, pra ilustrar, Mackenzie Derne nasceu... E mora na Tailândia, assim, o cara é todo errado. Pra ilustrar, Mackenzie... é que nem o Musassi, né? Nasceu no Irã, foi criado na Holanda e os pais são armenos. E tinha nacionalidade... ah, não, é Wolverine, tinha nacionalidade britânica, né? Então, o lutador escolhe o que ele vai representar. Essa é uma característica do UFC. A Mackenzie Derne representa o Brasil, o Cachorrão representava o Brasil, o Vicente Luque... O Johnny Walker, cada luta representa um país, pô. Tem isso? Não reparei. Vem, representa a Tailândia, depois a Irlanda, os Estados Unidos... É, eu lembro do Brock Lesnar, né? Que, na última luta dele com o Mark Hunt, ele apresentou o Canadá, porque ele tava morando no Canadá dois meses. Entendeu? Você dá pra fazer qualquer tipo de coisa. Mas, enfim, vamos falar da luta, porque o Rafael Fiziev, que acabou de completar 29 anos, né? Um cara bem jovem ainda, oito nocautes, uma finalização em 12 lutas. É uma atuação bárbara, né, o André? Porque, assim, defendeu... Na real, na real, ele defendeu 16 quedas do Rafael dos Anjos, que o dos Anjos não conseguiu completar, não conseguiu fazer nada. Mas, tecnicamente, ele defendeu 15 quedas do dos Anjos. Em pé, um terror muito rápido, muito forte. Vai virar o sétimo do ranking. E, assim, tá com cara de que vai ser difícil encarar esse maluco de pé, hein, André? Tá com cara que vai ser difícil encarar de pé. E tá com cara que vai ser difícil encarar no chão, porque, pô, o Rafael, cara... Eu fiquei impressionado, porque o Rafael é um cara que, em uma feia, pesa... Pô, é o cara do meu peso, cara. O cara, bicho, pesa 90 quilos. Ele é menor, né, que eu, mas pesa 90 quilos. O cara é muito forte. Quando ele foi pra grade com o Fiziev, que ele botou a mão no Fiziev, fez mão com mão ali atrás, eu falei assim, porra, beleza. Vai botar pra baixo, vai derrubar, porque o Rafael é, pô, bom de wrestling pra caramba também, né? O bicho, na troca de força, simplesmente o Fiziev tava mais forte que ele, cara. Eu fiquei impressionado. É, o Fiziev deu contra a queda, botou o Rafael pra baixo, cara. Sinistro, meu irmão, sinistro. Eu não sabia que esse cara era tão forte desse jeito. Porque ali na grade, quem já treinou grade sabe... Cara, ali é troca de força, é isometria. Claro que tem técnica. Mas ali a gente não tá discutindo técnica, porque técnica o Rafael tem. Na força, o bicho ganhou. E digo mais, na técnica de defesa também. Porque esse foi outro ponto que me impressionou no Fiziev. Como ele veio com a defesa de quedas em dia. A gente já tinha visto outras lutas dele. Eu não me lembro agora com quem. Ele botou ele pra baixo a hora que quis. Acho que foi contra o Mustafaev. Eu não lembro, cara. Não lembro mesmo. Mas eu sei que botavam ele pra baixo, assim. Não era um problema derrubar o Fiziev. E mostra que ele tá em franca evolução. Principalmente nesse quesito. Em pé a gente já sabe que o cara é um fenômeno. E eu vou chamar atenção pra uma coisa aqui. Até pra terminar meu disclaimer aqui. Pra dar brecha pros amigos falarem. Cara, olha só. Tudo bem que ele chegou perdendo. Como eu disse pro Mustafaev. Foi nocauteado no primeiro round. Depois, olha só. O cara emplacou a sexta vitória. Ele pegou o Alex White. Que não é nenhum fenômeno. Mas é um cara embaçado. Um cara grande pra peso leve. Porradeiro. Ele bateu o Mark D'Aquize. Também um moleque bom. Porradeiro. Rápido. Pô. Bateu o Renato Moicano. Dispensa comentários. Bob Green. Naquela guerra que a gente viu. O Brad Riddell. E agora o Rafael dos Anjos. Pô. Esse moleque tá numa crescente, cara. E numa evolução impressionante, cara. É um cara que a gente não falava tanto. Já falava dele. Mas ele não tava na cabeça ali. Quando a gente pensava num top 5. Mas é um cara que já tá mirando lá em cima. E que, poxa. Vai dar um tiro interessante aí dessa divisão. Que, aliás, a gente vai falar mais. Vem numa ótima renovação. E tem uma galera boa chegando aí. É. E, assim, o pessoal fala. Ah, mas o dos Anjos. O problema dele sempre foi o wrestling. Sempre foi o wrestling com 77 quilos. E contra o Usman, né? Não é? É. Contra o Usman. Contra o Chiesa. Contra o Kobe Covington. No peso leve. O único cara que foi imune ao jogo de quedas dos Anjos. E o quedou. Foi o Habib. Fora o Habib. Nem o outro. Lembrem-se. O dos Anjos foi campeão do mundo. Botando o Anthony Pettis pra baixo. Mais de 10 vezes. E o Fizev, a gente tá vendo que era uma betoneira. Não mexia do lugar. O dos Anjos conseguia fazer nada. Nem desequilibrar o cara. É muito impressionante a atuação do Fizev. É troca de guarda. É troca de guarda. Talvez o dos Anjos não esteja mais no auge absoluto dele. Mas também não tá envelhecido. Não tá lento. Não tá... Ainda é um cara extremamente competitivo. E o Fizev passou ali no teste mais difícil da vida dele. Cinco rounds. Tudo primeira vez. Sim. Uma atuação absolutamente brilhante na minha opinião. Posso colocar só a última cerejinha aqui pra passar a bola pro Carrano? Desculpa, meus amigos. Passar a bola e ninguém não, rapaz. Tu me respeita, hein? Eu já falei aqui. Costumo repetir isso. Muitas vezes pro cara que é especialista em pé. Que é um striker de altíssimo nível. A gente tá falando de Adesanya. De Poitam. Como era o Anderson Silva. Não tô querendo comparar o Fizev e esses caras. Mas o Fizev é um cara que preferencialmente é um cara da luta em pé, obviamente. O striker não necessariamente precisa se tornar uma faixa preta de jiu-jitsu. Um craque, um... Entendeu? Um Craig Jones aí, um Gracie, né? Na luta de solo. Mas se ele tiver uma defesa de queda consistente. E caso seja derrubado, levante rápido pra trocar. Bicho, já é um passaporte pra ele se tornar um campeão mundial, cara. É o Valentino Ativichão. Que é a faixa preta de judô. É o Musassi também. Isso aí. Tem muitos casos, assim. O próprio Pioterriana, que não funcionou contra o Sterling. Mas talvez o Sterling seja o melhor wrestler da divisão. Mas é um cara que a defesa de queda dele segurava contra todo mundo. E não segurou nessa última, né? É o perfil. É o perfil. Claro que se você pegar um wrestler de altíssimo nível, você corre o risco de ser posto pra baixo. Beleza. Mas, assim, tu não vai ser tirado pra nada. Não vai ser tirado pra Pangaré. Tipo, Habib contra Kononma Grégua, entendeu? É um pré-requisito. O Fizev, assim, quem que ele teria na frente dele que poderia causar problemas? É o Charles, que é o campeão. É o Benio Dariush. E o Islã. O Islã, assim, é difícil achar que o Islã não vai botar ele pra baixo, né? Então, é... Agora, ele já tem defesas que era pra segurar o Islã por 25 minutos? Talvez seja a luta mais difícil da categoria pra ele. Mas pode ser que eles não se encontrem. Vai que o Islã perde a próxima, ele pega um outro caminho, sei lá. Não é alarmismo, não, sabe, Renan? Eu assisti sua resenha enquanto editava aqui, né? Então, não achei nem um pouco alarmista também, não, cara. Eu acho que é por aí mesmo. É papo da gente começar a pensar nesse cara uma, duas rodadas e se vencer. Quem sabe até tá disputando o cinturão em breve. É, e a gente tava falando do meio médio, né? Que tem o Corredor da Morte, Michel Pereira. Você tem o Rakimonovi, Sean Brady, Vicente Luque, Belal Mohamed, Durinho, Kimaev, Leon Edwards, Kobe Covington e Usman. Você agora tá ficando um peso... O peso leve com a renovação. E aí, de novo, né? Não é... Como é que a tradução... O nome do filme original é No Country for Old Man, né? Não existe... Onde os fracos não tem vezes. É, mas qual seria uma tradução literal? Sem espaço pros vovôs. Sem espaço pros vovôs. A gente vê, ó... Rafael dos Anjos perdendo. Tony Ferguson, então, coitado. Tá ladeira abaixo. O McGregor mesmo já, né? A gente não sabe a motivação. Tem a fratura. Se vai voltar. Mas olha só o peso leve do UFC. Você tem o 15º. O Damir Smagulov. Jalim Turner. Saruken, 11º. Na minha opinião, eu vou sempre repetir pra mim. O Saruken venceu. O Matheus Garnot. 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 Sei lá. Aí tem o Matheus Garnot. Vai ter o Rafael Fiziev. Benio Dariush. Chandler. Mahashev. Gate. Dustin Poirier. Charles Dubronx. Que pânico, né, André? Não tem rodada grátis. Não tem rodada fácil. Não tem bom encaixe. É tudo ruim. Pra onde você olhar, é pânico. É pânico. Essa categoria, 70 quilos, a gente vira e mexe e a gente cita isso, né, cara? Que categoria profunda, né, cara? Acho que talvez seja a categoria mais profunda dos esportes de combate, porque alia velocidade, potência, atleticismo. Então, essa galera sempre... E técnica, obviamente, obviamente. Então, com essa renovação... E é engraçado que a gente vinha falando isso do meio médio. A gente vê essa renovação também no peso leve. A gente vê no peso médio. Ainda não no topo, porque o Adesanya tá sobrando muito. Já zerou ali no topo algumas vezes. Mas a gente vê o Potan chegando. Vê essa galera chegando que a gente conversou. O Duplessis, uma galera muito boa. Então, a gente vê que existe uma renovação nas categorias, né? A gente tá nessa fase de renovação na maioria das categorias. Isso é muito interessante e muito bom pro esporte. Cara, eu destacaria desse top 15 que você falou. Um cara que a gente praticamente não fala. Ele passa muito batido aqui nas nossas resenhas. Mas é um bicho muito duro. Se chama Jalen Turner. Ele acabou de bater com aquele garoto lá da academia do... O Brad Riddle, da academia do Adesanya. É um moleque que tem 14 vitórias. Ele é o 14º hoje, o Tarântula. Cara, esse moleque é gigante pra categoria. Muito bom em pé. Bom de defesa de queda. No chão se vira. É um 1,90m, né, cara? Que é uma altura de pessoa alta, né, André? Meu irmão, 1,90m, bicho. Sem sacanagem. 1,90m, você vê. Tem uma porrada de meio médio. Aliás, uma porrada de peso médio. Imagina o Carrano batendo 70kg, André. Porra, só o pó, né, cara? Só o pó da Rabiola, né? Ele só perdeu pro Frevola, cara. O Frevola, né, na estreia dele, na decisão. De lá pra cá, tá enfileirando geral, né? Bateu uns caras ali, meia boca e tal. Mas, ó, já venceu o Mularke na penúltimo. E agora o Brad Riddle daquele jeito, né, cara? Finalizou, assim, no final do primeiro round. Então, esse é um cara que eu convido aos amigos e amigas aí que não estão ligados. Além de, claro, todos esses outros que a gente já conhece a ficarem de olho. Eu acho que ele já pega uma luta ali mais do topo. Mais essa galera de cima aí, o Jaylin Turner. É, e olha só. O Tsaruken é o 11º do ranking e tem 25 anos, tá? Pode ser que o auge do moleque é daqui a 5. Olha que doideira. E tá lutando num auge. Foi a luta mais difícil do Silvamah Rachev. Repito, a luta com o Matheus Ganru. E, assim, cara, a minha impressão olhando pro ranking aqui é que a geração... Por exemplo, historicamente o peso leve é uma divisão tão competitiva com tanta rotatividade, com tanta opção, sempre mais de 100 contratados, que o recorde histórico de defesa de cinturão são três. É Ben Henderson, BJ Penn e Habib. Aquela geração de Donald Cerrone... Geração WSC. Donald Cerrone, Antony Petsch... Benção Henderson. Benção Henderson, Nate Diaz. Essa geração já tá completamente superada. A geração seguinte, o Rafael dos Anjos chegou um pouquinho depois, apesar da idade. Rafael dos Anjos... Aí você tem quem mais? Você tem Tony Ferguson. Tony Ferguson. Você tem Habib Nurmagomedov e Conor McGregor. Essa geração já tá ficando pra trás. Cara, você pode botar até o Charles nessa geração, só que ele lutava de peso. Já chegou muito novo. Já chegou com 22 anos, né? Ele lutava de pena, né? Sim. E essa geração agora, o pessoal que já tá chegando nos 35 ali próximo, já tá ficando pra trás. E tá chegando essa mulambada aí que você tá vendo, que vem muito forte. Eu acho que, como a tradução literal aí do Carrano, eu acho que nessa terra aí dos 70 quilos já não tem mais espaço pro vovô. É, e vocês citaram o Charles, né? Acho que o Rafael, talvez ele se encaixe também nesse. Que é o cara que pegou... Ele tá na transição da geração, né? Se você olhar o caso do Charles, por exemplo, ele pega a transição dessa geração do Habib pra atual. É, o Rafael... É melhor aqui entrar a gente, é melhor o Habib não voltar, hein? É, porra... Já não é aquele mundo que ele conhecia, né? Na época. E a mesma coisa com o Rafael, né? O Rafael lutou com o Donald Cerrone. Então, assim, fazendo luta, né? De título. Então, é uma transição geracional aí que rolou e que a gente pode ver. Um detalhe importante, acho que sobre essa... Acho que é a única coisa que não foi falada sobre isso, que restou pra mim, é o seguinte. É... A velocidade com que o peso leve se renova é mais rápido que qualquer outra categoria, né? Isso é impressionante. Enquanto o André tava citando aqui, eu tava pensando. Tipo, o 77 renova rápido também. É... O 84, um pouco menos. 93 demora pra poder chegar uma geração nova. As categorias mais levinhas dependem... Dependem muito, né? Principalmente o... O 57. Depende muito de um talento muito grande pra puxar a fila. Peso pesado, porra, nem se fala. Agora, o 70 quilos é impressionante, cara. O papo de dois anos, assim, muda todo mundo, né? Não é uma questão assim... Porque o 93, por exemplo, pode falar... Pô, beleza. É... Chegou aí uma galerinha nova e tal, mas tá lá o Nikita Krilov, tem 200 anos que tá ali, tá no ranking até hoje. O Marreta já tem um bom tempo que tá. Antony Smith. É, o número 1 e o número 2 é Glover e Blachowicz ainda, né? Exatamente. Então, assim, você tem muitos sinais de gerações anteriores. Se você olhar os 70 quilos hoje... Beleza, você considera aí, ó, que o Conor McGregor tá no ranking, vamos ser justos a essa altura do campeonato, pelo nome, porque ele não tem resultado nos últimos 2, 3 anos que justifique ele tá no ranking dos 70 quilos. A Tony Ferguson já tá no auxílio ambulatório. Tony Ferguson também, pô, tá lá, né? É só porque se tirar ele, ele não consegue sacar o FGTS depois. Aí... E o Charlie, que é o cara que tá nessa transição de geração que a gente falou. Ele e o Dustin Poirier talvez sejam o Justin Gaeth ali, mas assim, ou é talento de transição de geração, ou é o caso do McGregor que é exceção. O resto, Fibão, é só gente que tá chegando e trocou todo mundo. O cara, esqueci, há 3 anos atrás, falaram de Matheus Gambrotti. Quem que é Matheus Gambrotti? Lá no KSW. É, sabe? É o Jalen Turner, Damiris Magulói. Quem que são esses caras? Outro que vai sobrar já já é o Dan Hooker também. Cara, eu tava olhando pra ele aqui, cara. Eu tava esperando a bola quicar pra eu chutar. Eu tô olhando pro Hulker, eu falei, cara, o Hulker que... E até ontem... Não, e até ontem era o moleque que a gente falava assim, caraca, vai disputar cinturão, moleque duro, mão em pé. Era sexto do ranking quando lutou com o Chandler? Sinistro, né, cara? E olha só, o processo de expurgo, né? Eu acho que vai mais além, cara. Tem mais gente entre gerações aí. Eu acho que o Dustin Poirier começou a marcha... Começo do fim? A marcha da... Porque assim, depende da luta que ele vai pegar, claro. Mas ele e o Justin Gate são caras que, pô, cara, não tem uma idade tão avançada, mas quilometragem muito alta e motivação, né, cara? O Dustin Poirier e o Justin Gate, pra eles terem title shot de novo, eles têm que limpar ali o topo dessa divisão, né? Porque já tiveram duas oportunidades e perderam da mesma forma. Eu acho que o Dustin Poirier e o Justin Gate vão começar a dar espaço pro Fizev, pro Benio Dariush, e etc. Eles vão começar a servir de escada, né? pra essa molecada que tá chegando agora. Como a gente vê esses alguns figurões e outras categorias, pô... E digo mais, o Chandler, assim, se o Chandler for pegar o McGregor, pô, beleza. É, né, aquela rodada maravilhosa. Mas, cara, se você casa hoje Chandler com, sei lá, com Tsarukian, você casa o Dustin Poirier, o Justin Gate com o Fizev, e o Dustin Poirier com o Ganrod, de repente já ficam pelo caminho agora, hein? É, não tem chance. E o Chandler, eu ia falar dele, que ele é um caso excepcional, né? Ele é a exceção aí, porque é o cara que chegou muito mais velho que os demais ao UFC. Ele é um cara que já vem com a bagagem de ter sido campeão do Belo Ator, já chegou com uma certa moral na casa e preparou a carreira inteira pra esse momento e chegou mais velho. Porque caso contrário, eu acho que ele também já estaria... Ele pode ter uma chance que talvez o Gate e o Poirier não tem por conta dessa condição especial dele. Mas também é isso, cara. Não é um cara que tem 3, 4 anos aí pela frente. Não dá pra imaginar o Michael Chandler, pô, em 2026, Michael Chandler disputando o cinturão. Acho bastante... Não fui muito ousado, não, mas é improvável. Eu vou te falar que o Chandler, se tivesse vindo na época dele de auge, cara, nesse período pré-Habib aí do peso leve, eu acho que ele teria sido campeão na categoria, bicho. Pois é, André, porque ele é da geração do Ed Alvarez. Ele é no mínimo do nível do Ed Alvarez. O Ed Alvarez foi campeão. O Michael Chandler chegou um pouquinho depois, né? E, cara, é isso. Ele vai depender de casamento porque ele faz lutas divertidas e tal, mas o Michael Chandler é quase da idade do Rafael dos Anjos. Vai começar, eu acho, o processo de expurgo agora porque é muito difícil alguém no peso leve com mais de 35 anos se manter ali no topo como em outras categorias mais pesadas que o Carrano acabou de citar. A última pergunta que eu passo para vocês é o seguinte, cara. Não tem um campeão oficialmente nessa categoria, tem o rei sem coroa, que é o Charles do Bronx. Mas e aí? O Charles, que ainda é relativamente jovem, né? Apesar da quilometragem que ele começou muito cedo. O Charles, se eu não me engano, tem 31, né? 30, 31. 32, 32. 32, 32. O Charles ainda é jovem, está no auge. faz 33, cara. Já faz 33 em outubro. É, verdade. Está no auge, né? Ele consegue segurar essa marimba aí de, sei lá, de repente uma sequência com Mahashev, Fiziev, Dariush, Ganrot, Saruken. Dá para segurar essa marimba e virar o primeiro. A cagada é que já tiraram uma defesa do Charles, né? Se a gente estiver falando de recorde. Mas vamos dizer um recorde extraoficial. Dá para ele defender três, quatro, cinco vezes e virar o Camaru Usman aí do peso leve? Eu acredito que, assim, o Charles, inclusive, é por isso que ele tem sido talvez o primeiro a querer lutar tanto e tão rápido, sabe? Ele entende que o momento é favorável. Ele é o cara que está no auge, na combinação, né? Tanto na parte física quanto técnica, tem um momento a seu favor. Eu acho que é por isso, assim. É óbvio que a gente sabe que não, pô, mais uma vez, né? 2027, 2028, fica muito mais difícil a gente pensar daqui a 4, 5, 6, 7 anos de ter o Charles ali. Pô, uma vitória de conseguir o tarot shot. O cenário é bem mais difícil quanto mais tempo você coloca. Mas se o time ajudar e ele fizer muitas lutas, eu não acho impossível não, cara. Porque a questão é, é claro que você estaria jogando a moeda para cima toda vez. São lutas equilibradíssimas. O próprio Marra-Chef deve ser o próximo aniversário dele. Já é uma tremenda, porra, casca grossa para caramba. Mas ele vencendo, recupera o cinturão, vem mais uma defesa. Eu acho que é isso, cara. O Charles vai lutar tipo 3, 4 meses, sabe? Tentar manter o mais ativo que ele puder. O que deu uma cagada federal mesmo foi esse problema todo na luta contra o Justin Gates. Atrasou a próxima luta dele porque, por conta disso, ao invés de ele lutar agora por agosto, que seria, é no mínimo em outubro e talvez, quem sabe, até em dezembro. Então vai dar uma alongada nesse prazo. E tem essa questão também dele não ser mais o campeão, né? Oficialmente. Então acaba tirando uma defesa... Na verdade, tirou duas, né? Tira a defesa de cinturão que seria contra o Justin Gates e tira a próxima que ele estaria reconquistando o cinturão. Ele se... Para ter 3 defesas de cinturão, ele vai ter que fazer 5, né? Cara, eu acho que a situação do Charles nessa categoria... Olha só, vamos analisar rapidamente aqui a situação dele. A próxima luta dele, possivelmente, vai ser contra o Islam Mahashev. Ele batendo o Mahashev, vai pintar... Dependendo da forma que ele vença o Mahashev, vai pintar para ele, vai quicar para ele Habib Nurmagomedov ou Conor McGregor, certo? Nisso, você dá uma travada na categoria ali. A galera vai ter que ficar saindo na porrada entre si ali para a gente ver quem vai ser o próximo desafiante. Até porque... E quem for, será um capiroto, né? Será um capiroto, mas você não tem ninguém de peso hoje ali no top 5 ou no top 15 para falar assim, não... Tirando o McGregor, né? Não. E o Bahashev, obviamente. Não. Esse cara tem que lutar pelo cinturão porque o que ele vem fazendo na categoria, blá, 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 blá... Como você tem o argumento, por exemplo, do Poitain, como você tem o argumento do Kimaev, né? Enfim, não tem ninguém ali de peso. Então, para o Charles, cara, é uma situação... Ele batendo o Mahashev vai abrir uma... uma porta na vida dele, da carreira dele, vai escancarar um caminho simplesmente assim, um em um milhão na vida do cara, assim. Ele vai fazer duas lutas. Quem ele pegar vão ser duas lutas gigantescas, milionárias, que vão alçar o nome do Charles ainda mais para o além, assim. Ainda mais para o mainstream. Então, a situação dele, cara, é simplesmente maravilhosa. Ele tem que agarrar de todas as formas o Mahashev, seja onde for, cara. Pode ser em Abu Dhabi, pode ser em Marte, no Rio de Janeiro, não importa. Ele tem que fazer essa luta contra o Mahashev, tem que vencer, para daí ele dar um passo gigantesco, um passo ainda maior para frente, né? Não dá para marcar bobeira nessa, não. De, ah, não, vou querer o Magrego. Ele não tem nem muita condição de negociar agora, até porque a gente viu o que aconteceu ali, que o Dana tirou o cinturão dele. Não estou falando esportivamente, tá, galera? Estou falando de uma questão de negócio. Agora, se o Mahashev vence, cara, a coisa fica sem graça ali. Não tem, vai ser o Dariush, porque já iam lutar, sacou? E aí, sim, a fila vai andar e a categoria vai prosseguir. Mas, cara, pela frente aí, para o Charlinho, cara, ele tem que fazer essa luta com o Mahashev. Não tem outra opção, cara. É, o Charles, ele está uma vitória de entrar no Olimpo do MMA. Vamos lá. O Charles já é o maior peso leve brasileiro de todos os tempos. Ele já é um campeão, pô, para a gente, né? Um cara, assim, né? Provavelmente já está no hall... Não, provavelmente não. Já está no hall da fama do UFC, campeão, recordista de finalizações. Tem grande chance de ser o recordista histórico de vitórias. O Jim Miller tem três a mais, mas ele tem oito anos a menos que o Jim Miller, quase, né? Já é um lutador histórico, já está no hall da fama. Agora, ele vencendo o Mahashev, ele chegaria a três defesas de cinturão nos leves, enfileirando. Kevin Lee, Tony Ferguson, Chandler, Poirier, Janshgate e Mahashev. Ele empataria com Ben Henderson, BJ Penn e Habib. E a próxima luta, se o Conor McGregor vence o Michael Chandler, é o McGregor. Se ele vence o McGregor e o Habib vai ter todo aquele apelo para voltar, se ele consegue trazer o Habib para a mesa e trazer o McGregor para a mesa e com essas duas vitórias, o Charles vira um lutador do Olimpo do MMA. Imagina, cinco defesas de cinturão com vitórias sobre Habib, McGregor. Assim, é um cara que marca época, né? Tipo, lutador da década, esse tipo de coisa. Agora, isso a gente imaginando que o McGregor vença o Michael Chandler ou qualquer outro e o Habib volte. Que ele lute com o Chandler, né? Que ainda tem essa. É, que ele lute com o Chandler, que o Habib volte, que o Charles vença o Slam, que é uma luta muito difícil também. Agora, pode acontecer de o Charles ter que pegar Slam, Benil, Dariush e Fiziev. Pô, por mim, tudo bem. É, mas difícil, né, cara? Difícil, mas para mim, ele vence os três. Olha aí, André está confiante. Claro, vai depender das lutas, vai depender do quanto ele sofrer na luta contra o Mahashev, o quanto ele sofrer na luta contra o Dariush, porque o dano acumula, né? Mas no cenário, analisando luta por luta, lutador por lutador, pô, quem não achar o Charles melhor lutador que esses que a gente falou, cara, não sei. Aí é problema pessoal com o cara. Tu não acha que ele é mais lutador que esses que você citou? Você acha que... Não, eu... Cara, eu sou daquela... Eu sou da mesma tese com qualquer lutador. Todo mundo pode ser vencido any given Sunday, né? Dependendo do dia, dependendo do casamento, dependendo do encaixe. São encaixes... Imagina do Mahashev para o Fizev. São encaixes completamente diferentes, né? Não acho que existe lutador... O perigo é outro, né? O perigo é outro. É, não acho que existe lutador completamente à prova de bala. Tem que ser de dia, tem que ser de situação. O Charles, nesse momento, está com uma cara muito boa contra qualquer um desses, que eu concordo com o André. Mas é rodada, rodada, né, cara? É um pelotão de fuzilamento, é um corredor da morte, sem nenhuma dúvida. Então é isso, pessoal. Vamos embalar o podcast essa semana. Meu querido Carrano, muito cansado, fazendo auditoria em pedidos para não mandar nada errado. Está brabo a situação. Eu sei que você está aqui na... a moral está sustentando, mas quero saber se temos o abraço da cobrinha, se tem troféu Sean Strickland apresentado por Volkov e Anthony Johnson. Como é que está a coisa aí? Cara, então, eu vou fazer o seguinte, eu tinha recebido alguns pedidos de abraço da cobrinha para o árbitro de Rafael dos Anjos e Rafael Fiziev, mas a gente tem que ser justo. A interrupção foi boa. Eu vi que tem um ângulo por trás que mostra claramente, o Rafael apagado. E assim, pode ter sido até um pouco na sorte, porque eu duvido que o árbitro tenha conseguido ver aquela posição, mas o instinto dele reagiu bem. Parece que, principalmente no segundo golpe ali no chão, Rafael estava bem fora já. Não tem muito o que a gente discutir com relação a isso, não. E aí, cara, sendo assim, para não ser injusto também no envio do meu abraço da cobrinha, eu vou reforçar aqui um abraço da cobrinha que eu já tinha deixado na semana passada e principalmente agora que o tempo urge, né? Ó, esse podcast vai ao ar aí na tarde de segunda-feira. A gente vai ter aí no máximo, no máximo, no máximo, mais umas 10 horinhas de tempo para você. E dependendo da hora que você ouvir, menos ainda, tá? Até 23h59 tem os produtos sexto round disponíveis. Nesse momento, só temos o kit com duas camisetas, o resto tudo já evaporou, não está mais disponível. E se você deixar essa chance passar, achando, ah, não, amanhã os caras voltam, daqui a três dias eles vêm e vendem tudo a metade do preço. abraço da cobrinha para você, não caia nesse conto do vigário, não se iluda dessa forma. Veja a voz desse pobre mancebo cansado te dizendo que não vai ser fácil assim não, tá bom? Então aproveita, senão é abraço da cobrinha, vai ficar sem produto. Carrano, onde é que o pessoal encontra as camisas do sexto round até hoje, às 11h59, por favor? sextorround.com.br ou loja.sextorround.com.br qualquer dúvida, tem um botãozinho do WhatsApp lá, vocês podem falar com a Raíssa, eu de vez em quando também apareço lá para dar uma moral para a galera para tentar ajudar, a gente vai tentar resolver o máximo de problemas e pepinos possíveis para todo mundo garantir o seu produto até 23h59. Exatamente, e se não for até 23h59, só o sorteio dos membros, né? Exato, é. Se você virar membro, volta para a sorte. Então você espera, então você espera eu leiloar o meu kit aí que vai valer milhões daqui a alguns anos. O eBay espera o Chapman, primeiro tem que esperar o Chapman fazer a parte dele com o Renato, aí depois o André vai fazer o leilão lá no eBay, mas aí é aquele negócio, né, gente? O preço exorbitante que ele vai cobrar é aquela... Não vale, não vale. Primeiro eu tenho que combinar a bolsa com o Chapman primeiro. 20% da venda. Sem contar que os sorteios para os membros do Seis Round tem esquema... Tem suspeita de fraude, né? O Carrano só sorteia para o pessoal de Minas Gerais, nunca se sabe. É melhor comprar logo para não deixar na mão dos juízes. Meu querido André, um grande abraço para você. Temos aí o abraço do Pachequinho, do membro, o seu leriado todo. Temos, claro que temos. Primeiro eu quero mandar um abraço para todo mundo, desejar uma ótima semana. Eu faria o card principal de semana que vem do Ortega contra o Pantera, mas estou escalado para fazer o surf, então estou em outra missão. Quero deixar um abraço do Pachequinho dessa semana para o Caio Borralho, moleque que está tirando onda, mais um brasileiro para se embolar nesse top 15 do peso médio em breve, né? Então já vamos casar aí o Borralho com o Brad Tavares, Dana White, Sean Shelby, Companhia de Mitada. Vamos botar contra o Brad Tavares para ele já pegar o ranking aí na próxima rodada. E o meu abraço para o membro da audiência essa semana é para o Lucas Leão, o cara que está sempre na nossa audiência aqui. Fez contato comigo aqui via Instagram, no André Azevedo, 39, siga, fotos, pô, maravilhosas, um belo conteúdo digital para você, amigo. Obrigado no sexto round. É a única... André, não quero ficar no Moral de Marão, mas assim... Não levou nada, eu ia dizer o seguinte, é o único perfil do Instagram pessoal de nós três que vale a pena seguir porque faz alguma coisa, né? É, verdade. Tem dois anos que eu não posto uma foto, o Renato tem quatro anos e meio, então assim, se você quer seguir um perfil pessoal que poste conteúdo, é o André, não tem outro não. É, mas não se empolguem muito também não, porque não é todo dia que tem não, de vez em quando... Não é aquele negócio que se diz que maravilha, né? É que a régua é baixa, né? Na comparação. Exatamente. Valeu, galera. Abraço a todos, voltamos semana que vem, vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify também, comprem até 23h59. Tchau, tchau. It's all over!